Música Espaço Cristão Cidadão O Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho, mais conhecido como CERTO, já fez mais que história em Uberlândia e região. O Centro de Reabilitação oferece oportunidade para pessoas que, por alguma deficiência motora, eram incapazes de construir a própria história. Muita coisa melhora, a locomoção, a coordenação, o equilíbrio, o convívio, porque você, tendo um corpo melhor, um equilíbrio melhor, você começa a sair. Dona Elizabeth é um dos milhares de exemplos. Vítima de paralisia infantil, só há cinco anos frequenta o Centro de Reabilitação. Eu já fui até em Caldas Novas, já frequento clubes aqui do Berlândia, que eu nunca imaginava, nem conheci. O que Dona Elizabeth faz no Centro de Reabilitação é um pouco das quase 20 atividades oferecidas pelos profissionais que trabalham aqui. Tem de artesanato, a hidroterapia, a fisioterapia e tem fonoaudiologia. O trabalho do certo desenvolve muito mais do que os movimentos, do que a autoestima do paciente. Acaba também reunindo a família e com o apoio de um especialista, por exemplo, aqui tem o seu Augusto, que veio com os filhos e há mais de um ano o senhor faz o tratamento aqui. Mudou muito a flexibilidade. Olha, o que eu tenho que falar para você é que essa instituição é uma dádiva de Deus. A equipe aqui é espetacular, nos trata como irmãos. O Centro de Reabilitação agora vive o drama de seus pacientes. A estrutura foi um presente do casal Carlota e Sr. Smith, que havia recebido uma promessa do senhor em montar um centro de reabilitação. Todo o complexo funciona em uma chácara. O prédio da sede e o anexo fazem parte de todo o atendimento. Mas tudo isso corre o risco de ficar comprometido. É que parte do terreno, quase a metade, pertence à família e foi colocada à venda. Desde janeiro ele nos deu esse pedido, nós conseguimos já alcançar metade do recurso. Hoje nós temos buscado em todos os segmentos. A maioria desses recursos que a gente já alcançou são empresários, são igrejas, pessoas da comunidade. Então, assim, em todos os segmentos. É só procurar o certo? É só procurar o certo. E a gente precisa do apoio. Eu acho que se a gente levantasse hoje 150 pessoas com mil reais, então se a gente olhar para nós é impossível. Mas se a gente olhar um grupo de pessoas, a gente vai conseguir. O certo para nós é uma instituição de muita importância para a sociedade de Uberlândia. Nós temos conhecimento, são pessoas idôneas, capacitadas, que estão à frente dessa grande organização. E nós queremos contribuir, ajudar, estar estendendo a mão nesse momento difícil que ela está atravessando, mas que eu tenho certeza que ela vai romper e consolidar ainda mais para continuar desenvolvendo as ações e projetos que ela sempre desenvolveu para a sociedade de Uberlândia. E eu deixo também o nosso convite aos empresários, investidores, apoiadores, ONGs que queiram ajudar essa grande instituição, como nós também estamos ajudando. Associação Cristão Cidadão e Vereador Márcio Nobre, promovendo dignidade, cidadania e responsabilidade social.